Alexandre, XRE 300 Mais um vídeo da paisagem da Mata Sul de Pernambuco Estamos na estrada entre Quipapá e Palmares Sentido Palmares Olha aí a margem da via, Clorides 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 Olha a estradinha da fazenda, cara Que coisa bonita Cerca bem trabalhada As Palmeiras magiando a estradinha Show de bola Olha aí 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 Olha o verde Quem é motociclista gosta de uma estradinha assim Que lugar bacana Olha aí 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 as kawasaki versos 650 Acho que eu também quero ir umas fotos, eu acho, vai ficar legal. Esticar as pernas também. Esticar as pernas. Deixa eu aprumar a moto. Estradinha legal Show de bala meu velho Vai descer Procurar uma posição boa aqui Para a moto Agora Deixa eu ler a placa ali Parada certa Churrascaria Mijada da velha A 20 metros Show de bala meu velho Paradinha para relaxar Curtiu aí a paisagem Show Até o próximo vídeo